É muito na sua aqui, só as coisas Calma, tá com ela aí que não lhe a tua sua Vai, mano, toda a sua É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é Eu acho não podeangese É, é Mas não é estranho, como genial Você está tendo a从agar Eu estou lembrando Eu sou muito Eu sou muito E aí Ok, eu vou te sombra da Até que não é essa barba E aí 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 E aí